Nosso assunto é economia porque o dólar voltou a ultrapassar a barreira dos 5 reais. E nós temos aqui uma convidada nessa noite, economista Ariane Benedito. Tudo bem, Ariane? Como vai? Como sempre, muito obrigado por atender a Jovem Pan sempre. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Bom, aqui a gente apela para a bola de cristal dos economistas. Será que essa meta dos 5 reais, esse limite que a moeda americana ultrapassa nesta quarta-feira, será que isso pode significar uma nova escalada ou vai ficar por aí? O impacto grande do exterior, né, Thiago? A gente teve uma agenda esvaziada no dia de hoje, então ainda refletindo essa aversão à risca e à dúvida do mercado externo em relação à subida de juros pelo Federal Reserve, que é o Banco Central americano. Ainda precificando na curva, a gente tem dados históricos de alta em relação aos treas, eles estão títulos públicos por lá e essa precificação em relação ao prêmio de risco da economia americana acaba repassando, fortalecendo o dólar frente às principais moedas e com as emergentes não é diferente. E a gente com uma agenda também esvaziada na matéria econômica no dia de hoje, a gente não teve nenhum vetor de tração para dissipar as incertezas em relação à agenda fiscal, que é o principal vetor de volatilidade e que também impediu que a gente tivesse uma apreciação do real, diminuindo essa questão da alta do dólar. Pois é, e no caso do Ibovespa, uma alta, mas uma alta pequena, né? Eu vi que as empresas petrolíferas tiveram uma consequência hoje, influenciaram no mercado nesta quarta-feira. O que aconteceu com o Ibovespa? É um dia que os economistas falam aquele dia meio de lado, é isso? Exatamente, quase uma estabilidade, muita volatilidade, porque o Ibovespa ficou rompendo a alta e máxima, as máximas e mínimas ao longo do dia, mas conseguiu impedir de ter o quinto dia consecutivo de queda. A Bolsa, ao longo da semana, já acumula 1,25% e também com as mesmas questões que impulsionam o dólar para cima. O que salvou o Ibovespa hoje foram as commodities, a gente teve a retomada do preço do petróleo, inclusive uma alta considerável, 3,25 para o WTI e 2,9 para o Brent, uma escalada ali de novo do preço do petróleo. Também pelo mesmo motivo que causa as dúvidas sobre a inflação nos Estados Unidos, atividade por lá ainda aquecida. Tivemos dados de bens duráveis, um dado não muito observado pelo mercado, mas que cria um antecedente ali pelo nível de atividade de arrefecimento gradual e lento. Isso faz com que a nossa Bolsa também venha a reagir em relação ao preço de commodities. Então, Petrobras segurando junto com a Vale também, que retomou a alta após uma sequência de quedas e ajudou a segurar a estabilidade da Bolsa com uma alta marginal de 0,12% no dia de hoje. É isso. Suariane Benedito, que é economista, trazendo o panorama do mercado financeiro nesta quarta-feira e o dólar passando da barreira dos R$ 5. Bom descanso, até a próxima. Muito obrigada, até a próxima.